Um termo de cooperação técnica foi assinado entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, a Defensoria Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado para criar o projeto de grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica e familiar. Isso tem a finalidade de evitar a reincidência, evitar que esse ciclo de violência doméstica e familiar sofra um aumento maior do que o que já está sendo. E tem a finalidade de pacificar as famílias, a comunidade e a sociedade de modo geral. A partir da criação dos grupos, os homens autores de violência doméstica deverão participar de sessões semanais com uma equipe multidisciplinar. Vamos cuidar também do homem, do agressor, porque se ele não volta para aquela mulher, mas ele volta para outra e pratica a mesma coisa, se ele não for conscientizado disso. Então, além disso, nós também estamos trabalhando na justiça restaurativa. Vai ser outro projeto em breve para prevenir tudo isso. O objetivo da criação dos grupos é a formação de um espaço para reflexões e construção de mudanças comportamentais entre homens para evitar que mais ciclos de violência aconteçam. A secretaria recebe com muita alegria, porque aumenta o leque de proteção e de cuidados e de orientações para as pessoas privadas de liberdade por violência doméstica, né? Que serão orientados, receberão treinamentos, receberão capacitação e orientações para não voltar a incidir no crime. Legenda Adriana Zanotto